Mano, esse aqui é um cabelo que tá vazando, meu? Meu Deus, que coisa feia, bro! Olha esse aqui. A gente arrumou o boneco, gente, já volto. Coisa de um segundo aqui, ó. Que isso, Maria? Morrendo de calor? Tô com calor. Gente, é sério, tá muito calor. A gente ligou a softbox, aí fica mais calor ainda. Olha, vamos começar esse vídeo que a gente tá aqui suando. Deixa eu ver se tá suando. Eu vou pra rua. Eu tô suando é muito. Tipo... Deixa eu ver. Tá extremo. Dá uma cheirada aqui no meu... Eu também não tenho, então eu não vou tirar o seu. Hei! Bro. Pagou a luz! Hei, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Diga um oi, Maria e Santa. Oi, Maria e Santa. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um desafio aqui, eu e a senhorita Maria. O que foi? Nossa, a Maria tomou 36 vacinas hoje. Você tomou nos dois braços? Eu tomou em um lugar que eu não vou mostrar. Você tomou na bunda a vacina? Você tomou quantas vacinas hoje? Três. Uma, duas e uma na bunda. E falta uma ainda. Meu Deus do céu, só de pensar em tomar a vacina já me dói, já. Tenho muito medo de orgulho. Eu não chorei, gente. Só as lágrimas escorrendo. Gente, é o seguinte. Faz um tempo que a gente não traz vídeo de comida aqui pra vocês, né? E resolvi fazer um desafio diferente. Onde eu não vou me ferrar nesse desafio. A única pessoa que vai se ferrar no desafio. A única pessoa que se ferra na vida. Eu sempre me ferro mais em desafio de comida. A maioria das vezes você fica com a comida boa. É porque você não come quase nada. Eu sou... Eu sou preso que come tudo. Não, mas porque você é uma comilona, é diferente, entendeu? Maria não pode competir em coisa de comida porque, meu Deus do céu, se deixar ela comer até a almofada do travesseiro aqui. Eu mandei uma mensagem para o Vini. Procurei esse da Maria. Eu falei assim, foi? Não sabia disso. Agora você vai ficar sabendo. Pera, tem comida envolvida. A comida pode ser ruim? Pode ser ruim. Pode ser boa? Pode ser boa. Ele que... Eu já sei. Ele que vai escolher. Ai, tá ferrado se escolher a coisa ruim. 24 horas escolhendo a comida da Maria. Tá ferrado se escolher a coisa ruim. Então o Vini mandou um áudio pra mim com as quatro refeições que a Maria tem que comer. Café da manhã, café da... Não, calma, calma, calma. Eu me buguei aqui, bro. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Não tem lanche da janta? Olha como a Maria gosta de comer muito. Se for fazer as refeições certas da Maria, ela vai comer 36 refeições. Então é nóis, vamos fazer as... Vamos pedir Death for Haters, Maria. Death for Haters. A gente tem que ir no mercado comprar as... Não, na verdade a gente precisa escutar o áudio dele. É o que? Você vai comprar o que ela sentada? É verdade. Eu não queria revelar tudo pra Maria de cara, só que vamos revelar tudo, né? Porque ela vai no mercado comigo e vai ter que ver o que a gente tá comprando. Então vai. E aí, Maria? E aí, Vini? Então, agora eu vou fazer um desafio aqui, né? Fala logo! Tá bom, já escutei o café da manhã. Café da manhã. Iacute com pão puro, sem nada. Iacute com pão puro, então... Eu já bebi hoje, vou passar a noite no banheiro. Não, mas ó, Iacute com pão puro, você entendeu? Sem manteiga, sem requeijão. Eu gosto de pão puro. Então foi de boa, eu achei que o Felipe pegou leve. O Vini pegou leve, eu acho que ele poderia ter colocado, sei lá, sal no seu Iacute. Uma coisa pior. Vamos ver o almocito da Maria agora. O almoço pode almoçar normal, o que você quiser. Acho que ele tá pegando muito leve, hein, Maria? De almoçar normal. Café da tarde, vai. Ah, de bolacha qualquer, tipo, qualquer uma. E aí... Tá muito leve, Vini. Maria, co... Tá muito leve, bro. Ó, pão puro, acho que é o pior pra mim, mas a Maria falou que gosta, tá de boa. Almoço, qualquer almoço. Café da tarde, qualquer bolacha. E vamos ver a janta da Maria. Ele foi muito bonzinho até agora, acho que a janta... Pode ser perigosa a janta. Eu acho que a janta pode ter um acréscimo meu. Pode ter tudo, menos champignon e cebola. Tá bom, mas então, ó, vamos ver. A janta dele, um acréscimo meu. Só uma coisinha, a gente vê. Dependendo da janta dele, a gente faz só uma coisinha comigo, vai. A janta, quero ver, uma comenda bem boa, pizza, duvida. Pizza com um pouquinho de pimenta. Ó, acréscimo meu, Maria, ele pegou muito leve com você. Mano, juro, ó. Pode beber nada no almoço. Não, mas eu acho que quando ele não fala... É, você não pode beber nada. Água. É uma bebida pra mim. Água, água eu acho que é livre, né? Pode ser água tônica ou água com gás. Pode ser, água tônica. Uma água tônica só e as outras refeições, água com gás. Água tônica na sua janta, porque na janta eu coloquei pimenta, então eu te prejudiquei. Tá bom? Então agora, vamos ao americadito. Nossa, eu batia a mão no boneco. Meu, a gente chegou na ala do Yakult, não tem Yakult de verdade. Não é Yakult mesmo? É, Yakult mesmo. Tem tipo chamito e tem o vigor. E tem eles grandes e também tem pequeno. O que você prefere, chamito ou vigor? Eu prefiro chamito. Chamito? Eu também prefiro chamito, então faz um chamito pra gente aí. Gente, mas não tem um chamito que é maior? Um chamitão? Aqui não, tipo aqui. Aqui, ó, big. Mas será que não é muito chamito não, Mano? Eu não acho muito chamito bom. O quê? Você acha bom? Tá bom, então eu vou beber também isso aqui, viu? Acho que não vai beber tudo isso aqui sozinha, não, só isso. Dois pra você e quatro três. Oi, esfomeada, Maria. Ó, pão eu acho que tem pão em casa, certo? Almoço pode ser qualquer coisa, então a gente come com o almoço. Agora precisa do café da tarde. Bolacha, vamos pegar as bolachas. A gente chegou na ala das bolachas e a Maria tá perdida, porque eu falei pra ela escolher só uma bolacha. E, mano... Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas, Maria, vamos levar um desse aqui só pra gente experimentar. Mas deixa eu falar, ó, você pode comer hoje, não pode? Bolacha? O Vini não falou qual e nem quantas. Então vamos comprar uma bolacha normal pra você tomar seu café da tarde. Vamos levar essa aqui pra gente experimentar no vídeo, tá? Então, ó, vou colocar no carrinho aqui, bro. Vamos procurar uma bolachinha pra senhora Maria. A gente sabe, bro. Mantei muita bolacha aqui, Jesus. Gente, agora é quase hora do almoço já. E a Maria vai tomar o café dela. Ela vem... Cheirinho gostoso. Ó, deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco a Maria vai ter que almoçar. Então, eu nem peguei muito pão pra ela, mas pra ela cumprir o desafio direitinho, ela vai dar só umas mordidinhas no pão, entendeu? E depois ela almoça. Porque, gente, se ela comer agora, ela não vai conseguir almoçar, entendeu? Gente, eu tô brava porque ele não falou de bebida. Ah, é verdade. Não, mas ele falou de acute na primeira. Então tá bom. Pode comer seu pão em paz. Mano, falou que gostava de pão puro. Eu gosto, mas não pão duro. O pão tá duro. Você prefere pão puma ou esse pão aí? Pão de forma? Ah, você achou que era pão de forma sozinho. Mas esse pão aí... Deixa eu ver, dá um pedaço pra mim. Eu posso comer tudo, gente, nem esse desafio. Ai, Maria! Nossa, que eu morri sufocado. Deixa eu ver se tá... Ai, que esfomeada. Mas eu tô mal em acute. Olha aqui. Nossa, eu gostei desse aqui, hein? Eu ia tomar dois, esse aqui dá uma caganeira. Nossa. Eu já tomei um hoje, dois. Então já deixa... Você tomou dois? E esse aqui é dos grandes. Você vai tomar mais... Nossa, hoje a Maria não sai do banheiro. Então é isso, gente. Café da manhã, que na verdade não é mais manhã. Café da almoça, ela vai comer só um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta pro almoço. Porque a Maria já tá fazendo a comida e a gente precisa comer. Gente, a Maria acabou de comer. Minha mãe já fez o almoço, entendeu? Então vamos filmar o almoço da Maria. Eu acho que ela vai comer arroz, batata e carne. Só que o Vini não falou pra ela beber nada. E ela falou que tava com sede, entendeu? Então eu não sei se eu libero pra ela beber alguma coisa ou não. Eu acho que água ela pode beber, entendeu? Porque água é ligo. Agora refrigerante, outra coisa. Eu não vou deixar a Maria beber, bro. Porque senão ela vai tá roubando aqui no desafio. Fechou? É for haters, bro. Vamos ver o almoço da senhorita Maria Anderson. Maria está comendo, bro. Que coisinha mais leiga. Mais meiga, mais linda e cheirosa. Maria, você me falou com calma. Não tá nem focando a câmera em você aqui. Você quer beber alguma coisa? Quero. Não, ó. Eu acho que pode beber água. O que você acha? Não, água pura, Maria. Você tá comendo aí tranquila. Você vai querer água pura ou não? O que você acha? Melhor que nada, né? Pelo menos vai empurrar essa comida aí. Essa comida vai descer, tá bom? Tem um monte de comida ainda. Eu quero comer. Mano, ó. Você fala. Gente, a Maria falou pra mim o seguinte. Ai, eu vou comer só um pouquinho de pão. Porque daqui a pouco a gente vai almoçar. Ela comeu aquele pedaço inteiro de pão. E bebeu dois chamitos dos grandes. Chega na hora de almoçar. Fica aí, ó. Tem fome, tá vendo? Muitas coisas são. Quintinho, né? E outra coisa. Ela tá comendo arroz, carne e batata. Porque o Vini deixou o almoço dela livre. Só pode comer qualquer coisa. Eu queria estar comendo... Não sei. Mas tá livre sua comida. Você pode comer o que quiser. Ai, Maria, você tá livre. Então quer dizer que você pode beber também. Ou não. Acho que não. Não, pode sim. Ele falou pra mim. Ele falou. No almoço, o que você quiser. Para comer. Vou pegar uma água pra você. Pelo menos. Porque tem que se hidratar. Tá, senhorita? Marocas caradas. Maria. Olha isso aqui, Maria. Vou comer só. Olha que esfomeada. Ela rouba da minha mão essa esfomeada. Agora a gente vai tomar o nosso café. É o nosso, né? Eu tô falando como se fosse eu comendo também. Não, Maria. Esse aí eu quero experimentar. É bom? É a mesma coisa. Deixa eu ver. Gente, mas olha que coisinha fofa. É pequenininha, é fofo. Esfomeada. Maria, o que você acha de me dar um minho? Tá bom. É. Ah, vou pegar a mão. Nossa, eu gosto. É a mesma coisa. Mesma coisa, só é pequena. Mano, não muda nada. Mas ele, eu gostei. Achei pequenininha, achei... Não, não sei não. Achei bom. Agora sabe o que eu vou fazer? Tomar um Yakult. Quer um? Ah, é. Você não pode. Deve por... Quase morrer engasgada agora comendo, meu Deus do céu. Tomar um Yakult. A Maria não vai porque ela não pode. Tomar um Yakult. Yakult. Olha, olha o passinho do Yakult. Sabe o que eu acho engraçado? Que você não recusa nenhuma refeição. Todas que eu trago, olha o que você faz. Você come. O que eu faço o quê? Comer mesmo, né? Tem que comer. Coicinha mais... Mega! Dois mil anos depois. Gente, eu dormi. Eu já tomei banho. Já fiz um monte de coisa que eu tinha pra fazer. E eu tenho que sair agora. Entendeu? Então a gente vai finalizar o vídeo com a Maria fazendo a última refeição dela. Tô meio cansado. Porque eu tenho uma dormidinha à tarde, né? Tudo de boa, bros. Tchau, Maria. Tô indo embora. Pode comer. Eu vou dormir no seu quarto, na sua cama grande. Tá bom. A cama grande é ser... Tem um monte de doces no meu quarto. Mano, é sério. Juro, tem uma seis finis diferente lá. Eu vou... Você sabe o que eu vou pegar? Não, é sério. Não, olha o tanto de doce tem lá. Tem finis, tem chocolate. Tem tudo. Ai, eu vejo de chocolate. Tem muito chocolate, tem muito. Eu não tomo meu chocolate, gente. Eu tô pesando 36 quilos. Nossa, obesa. 36 quilos. Mas então é, gente. Baixa aqui, Maria. Tô indo embora. Vai com Deus. Deixa eu levar. Peraí, rapaz. Já estamos juntos. Para vocês tenham gostado. Deve for haters, bro. Faz o Deve Maria. Abre o seu mão boa. É boa? Caia mesmo. Tchau, gente. Deixa o like no canal. A Maria só come, ó. Eu vou te amando. Não, sem agressão. Sem agressão. Ai, meu Deus. Tchau. Não, sem agressão. Não, sem agressão.